Seu Vinho DJ Silvinho Fala pra mim Um abraço no casal Mike e a Erika Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor o sereno E o luar será você ardente de paixão E raia no meu coração E então eu serei amor o sereno E o luar será você E paixão Tá aqui com a gente um abraço pra vocês Meu coração Bora Galo Show Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Você vai perdoar? Nunca mais vou magoar seu coração E aí? Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão E nunca mais Nunca mais vou magoar seu coração Carabal! Sei que errei Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia E agora? Agora que descobri O Valdir também Amor, amor, amor Eu não vou te perdoar Porque não é a primeira vez Também, amor, amor Não pense que eu vou voltar Não consigo Esquecer o que me fez Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem, não vou sofrer De hoje em diante Nem quero te ver Nunca, nunca mais Quero lembrar você E o que foi que ele fez? Você me iludiu Você maltratou Meu pobre coração Fez uma bolinha E a choração Está aqui com a gente Um abraço pra você Lá vem a menina Olha aqui, menina O mundo ensina a gente DJ Tiago Raifai Também está aqui com a gente Um abraço pra você, meu DJ Você irá sofrer Quando a saudade em você chegar É saudade E então, menina Terás que o amor Machuca o coração Mas um grande amor Se esquece com o amor Eu já tenho um Para esquecer você Carabal! Para te esquecer Eu não vou chorar Meu bem, não vou sofrer De hoje em diante Nem quero te ver Nunca, nunca mais Quero lembrar você Amigo Davis, o Brecio, o Jabonezinho GBS e toda a galera E com a gente do Juventude Meu pobre coração Fez uma bolinha E jogou o chão E a chorar deixou E sem dizer adeus Se você quer partir Manda rasgar Pode ir embora Eu não vou chorar Não vou te dar Mas desta alegria De ver chorar De ver chorar E os meus O pior já sofri Te amei e não fui amado Mal fadado o amor Respeitei os teus sonhos Mas dos meus Se perderam O que restou do que dei Infelizmente É saudade pra você A ingratidão Pede aceitão Como você me perdeu Fiz do teu Sua mão Estão aqui também com a gente Não deu Você não quis me realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado E o sonho Sonhos desfeitos Tudo acabado Sonhos desfeitos Um abraço também aí Com muito carinho A musa do primaverão Alana Sutiágua Grande campeão Hoje por aqui Gostando o prazer Da presença Um abraço pra você Bebê Parabéns, viu? O pior já sofri Te amei e não fui amado Mal fadado o amor Respeitei os teus sonhos Fiz de montanha Original O rei das lives Viverão O que restou do que dei Infelizmente Você destruiu Hoje é tudo por conta dela Gratidão Perde a atenção Como você me perdeu E o seu amor Infelizmente Você não quis me realizar E preferiu me abandonar Tudo acabado Tome os desfeitos Tome os desfeitos Saudade O que você lembra? Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez DJ Silvinho Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Sozinha? Sozinho naquele motel Hoje você quer voltar Mas o papel Inverteu Você pode chorar E chorar Agora quem não quer Sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel Inverteu Você pode chorar E chorar Agora quem não quer Sou eu Carabao Sou eu Te esperei Com ternura Te esperei Como ninguém mais esperou Pra cima garoto Com carinho e amor No coração E é saudade bebê Foi tanto dia Que me transformado em noite Que suportei o aço Desse esperar Hoje não tenho Um peito vazio Hoje já tenho Outro alguém Que com grande amor Me fez apagar Toda dor Hoje não tenho Um peito vazio Hoje já tenho Outro alguém Que com grande amor Me fez apagar Toda dor Linda Como a madrugada E ela Ela me olhava Querendo falar BJ Silvinho Sou negra Como a noite escura Como essa também a galera Do Ferassaldi aqui De Quachiburu Estunara com a gente Aquele abraço Querendo me amar Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos Parabéns, Baju E em seus olhos Eu vi acender-se Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Só no Cacchiato Vai! Carabau Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos Os olhos eu vi acender-se Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por mim Chorou? Chorei E a família Trimbala Do 40 Horas Hoje por aqui Também curtindo o Carabau Valeu demais Quando você falou Que o seu amor se acabou Que o seu amor se acabou Carabau Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei 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 No momento em que você me deixou Carabau Não quero mais saber De um outro alguém Não acredito mais em quem Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Você chorou Chorei 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 Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerá Assim quanto você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Vou desistir Aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na instância Nossa amiga Clara e o Corró Branca Maria, a Vânia, o bebê O Chico, o Alain e o Moreno Alondeco Mais uma decepção As armas desse falso amor E a ferir um de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir Não, eu não quero Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente O meu coração O que que tu precisa? Ele precisa de carinho Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho E agora bebê Agora você vem dizer que eu Um abraço e o banana do frango O Cuxuço, a Sueli, a Maria De Quartimuru Vai embora Não vai embora Não vai embora Não me entregue a solidão Carabao Não vai jamais, meu bem Não vai jamais Não vai jamais, meu bem Não vai jamais Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Carabao Vou levar nos meus lábios o gosto Um abraço e o vocalista do Cabaré do Arrocha Betinho Costa está na área com a gente E o calor do teu corpo E a noite de desejo Carabao E a gente passou E a gente se DJ Silvinho Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois ó Como essa garota Cube Princesa frouxa E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem E aí? Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Carabao Seu vinho Pra você dançar E você se foi de mim Um dia lindo Um abraço com o comando de chá De a primeira dama Júnior, Anil, Walter e Jonas E a Yann também Um abraço pra vocês, valeu, hein Se hoje alguém Me encontrar sorrir Sabe que por dentro Eu choro, choro Magnata de Marituba Valeu, meu irmão Eu brinquei de amor e você Se entregou pra mim E agora? Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ter você Te juro Te juro Te juro, pois não saberei de mim Vai embora, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ter você JL Pescado, organização do Cotó Eu saberei de mim sem ter você Tá aí com a gente De joelho fico aos teus pés Mas não vá Amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Meu braço forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não DJ Silvinho É saudade Guatibururu Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Já já a primeira dama Rafaela Aí da padaria Esquina do Pão E o DJ Tonelada O moço do Salgar Você passa e me vê Vem de não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Meu coração Louco, louco, louco Estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te ir Louco, louco, louco Estou Para te construir Pra ter você aqui Pra ser sua minha Louco, louco, louco Estou Para te construir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu Amor Eu só quero acordar Com a certeza que você Está comigo Carabao Carabao Hoje alguém me falou Eu estou aqui, me dê um sinal, que eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, que eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Sinto de salvar o mundo sofrer, é só sussurrar no meu ouvido o ouvido. Eu não consigo mais viver longe de ti, não há lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. E o nome dela? Deixa eu mandar um abraço aí a família Monteiro, um abraço aí também a Andy Vitória, que esteve no beijo aí com a gente. Parabéns pra você! Alô Gordo, meu irmãozinho, um abraço também pra você, meu irmão. Você e o pai gordo, lá em Floripa. Aquele abraço pra você, obrigado, meu irmão, tamo junto. Alô Gordo! No jogo frágil eu sei, que ela me envolveu, agora eu tento ser, o que eu já fui. Não há lugar pra nós, não há um mundo feito pra nós. DJ Silvinho Carabao Olha o Kaki, olha o Kaki, olha o Kaki, olha o Kaki. E que pode me larguer aí, os canão, tá de cut cut, baby? Caraba na guarda. E que pode me larguer aí, agora eu sou meu estenicista de Guatimuru. E que já estou na área com a gente, aquele abraço. Baby, olha o Kakiado. Vô naceit, vô gai Oh, 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 oh Vô naceit, vô gai Oh, 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 oh Bora, taquina Oh, 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 oh Oh, o narina Oh, o narina Oh, o narina Nunca vim, quer sonhar Eu, mozinho Só vem o carinho da assistência Lá de Gabanema Essa aí o Marcelo gosta Didi Natum, batidão Wesley lá de Vigia Minha vingas, batidão Minha vingas, batidão Oh, Narina Oh, Narina Minha vingas, batidão Tonto, eu quero que me quira Se não só está pensando no trabalho Tonto, tonto Por a noite eu quero amarte E tu só no trabalho está pensando Calabau Tonto, essa situação eu já não aguanto Já não aguanto Olha o caqueado E o resto me passa tan solo Por querer te dar um tom Mas eu não sabia que o Marquinho Aí do açaí o melhor de primavera O homem que te acer E tu tudo bem Tu te lo buscaste Tonto, eu quero que me quira Se não só está pensando no trabalho Tonto, tonto Eu quero amarte Saludo, tonto Esta situação eu já não aguanto Já não aguanto Mas isso me passa tan solo Por querer te dar um tom A mãe me lo dijo uma vez Hija, não te cases E agora me dices Tudo bem Tu te lo buscaste Carabau Tonto, eu quero que me quira Se não só está pensando no trabalho Tonto, tonto Tonto, tonto Toda noite eu quero amarte E tu só no trabalho está pensando Tonto, tonto Esta situação eu já não aguanto Nosso amigo Pinto O nosso amigo Pinto Hoje está no bicho E está por aqui também Por querer te dar um tom Comemora o seu aniversário Parabéns, meu irmão É festival da gol Um som puro e linear Carabau O furioso do marajor Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Em um só lugar Um milhão de seguida Nosso amigo Pio Baixa Baixa a farra A Ivana também Até o som Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frentemente Um as três lindas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende brinde E um reflê Não mudarei O que eu sinto por ti E o ganhador E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou todo Sou eu E a família Canela Sete bilhões Tempo com o cheiro de virosa Eu viro curtir o Carabau Obrigado, Bet Me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E foi o que? Você 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 vai levantar de amor Falando frentemente Um as três lindos Cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão Família Carvalho Aldilene E o Túnia E a galera do Boa Esperança Também marcando presença Carabau 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 O furioso do Marajó Onde eu escolher Mas como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Tanto reservado pra gente se amar Nosso amigo Márcio O rei de Bermavera Sua Loura Já por aqui também Juntem com um casal de amigos Obrigado, hein? Tá no teu corpo é viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho linda Que eu sonhei pra mim Então vem amor Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Diz de água, Grace de Mirabas Hoje estou de casalzinho Sonhei pra mim Carabau O furioso do que eu sonhei Tem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me... Eu não sei Eu preciso só saber DJ Silvinho Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar É só se for agora Fale agora Ronaldo do Mareá Do Monear Águas Lir Águas Cristalinas Primeira Dama Primeira Dama e no fecho Madagô E a família também Lá de Chile pra Uba Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Vem com Juliana Marques E você? Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Comigo Anderson, Marcelo Leandro Eu não sei Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá E o que que tu vai fazer? Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois é que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu espero Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Pode arrumar as malas E vir morar nos membros Pra que beber? Pra gente dividir A cama E os planos Já imaginei A gente Num lugar Sem sob medida Com uma minicópia Sua E outra Minha E naquele jardim Num jardim De amor Pra Comilha Tôs de Pantosa Já por aqui Falou Thiago Vem, neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração Já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração Já tá dizendo amém Dizendo amém O Brasil Bazuca E o Diego Também Aludeco Lohan Araújo A voz da emoção DJ Silvinho E o coração Meu coração Te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madrugue E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chave Eu faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui Também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café E o coração Meu coração quando Você e os amigos lá de São Miguel do Guamá Isso, isso, isso Lá de Capanema e Primavera também Por ele frio do sol Ou frio Em Acapulco No barril Meu coração quando Te viu Disse isso, isso E subiu Por ele frio do sol Ou frio Em Acapulco No barril Carabaú Lohan Araújo Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chave Eu faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo Seu amigo Clando Vinho Master Didi Gabriel Silva Juninho Maurício Alô Rodrigo Carabaú Carabaú O furioso do Marajó Chega bebê E quando eu chego Numa festa Que que tu vê Vejo você Com esse sorriso Num vestido Bem bonito E a cor do vestido Qual era? Era a sua cor azul É? Sobre a luz vermelha Meu amigo Robson Aniversariante E o careca Reino Porco Tá por aqui Sua bebida Era licor Tinha um sabor Rosê Nos seus lábios Macios De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Nem Nem que o mundo Se afastasse de mim Por apenas um segundo Deixo você no cabaré E quando eu chego Numa festa Vejo você Com esse sorriso O melhor cabeleireiro O Valdir Tudo bem bonito É de quem der O homem que tem Todas as festas O meu irmão Era a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida Sua bebida Era licor Tinha um sabor Rosê Nos seus lábios Macios De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Ai coração Se você soubesse o quanto gostei de você Ai se tu soubesse A ilusão Foi morrendo lentamente Até se perder Ah coração Já não adianta Olha o carro com a placa OTG 6602 O vírus do teu carro tá aberto lá Não chega o carro preto Foi passando Eu não vejo a hora De ver você chorar no amor Como quem ama chora Ai coração Ah coração Lembra quando eu te pedia Pra você não ir Ah ilusão Me fazia acreditar Na vida e até sorrir Ah Seu amigo teve saindo o palho Pressão Velha guarda do Carabalho Nunca imaginei que um dia Você fosse embora Chorei muito Esperando E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora DJ Silvinho DJ Silvinho Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Chora Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Um abraço aí o Cauã O Pelado Chora E a sua primeira dama também Estou na área com a gente Não estou mais afim Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Seu vinho Vá pra longe de mim O que que você é? Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue Esquecer Essa amiga Carolzinha lá de Belém Na Águas Lidas Te conheci Sai com toda a galera curtida Uma festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas da vida E o que que é? São coisas do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida Carabao São coisas do amor Carabao DJ Silvinho Quando você me quiser E quando? Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Eu sou amigo Jefferson Tatuador O Alex aqui ao lado Com a gente Você E também agradecendo E a toda galera Mega pop DJ Jefferson Pop Agora que deu início Da nossa festa Hoje por aqui Também junto com a gente Obrigado viu Pop O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão E eu Eu sou seu fã E a musa do Prima Rairão Está na área Alana Sutiago A grande campeã Ela vai gastar tudinho hoje Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? De assistir pro Poço De Guajimuru Vinícius Jefinho Não sei Puta vaca Magra Estonara Um abraço Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vim Não quero o seu dinheiro Mas eu quero Não quero o seu ouro Do lado da Vila Isabel Lá da Pedreira Só desejo a E da Brachia também Estonara Só quero você O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Vamos juntos dizer Saudade Isso é o que é É o amor Tristeza e saudade É saudade Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Aniversário do Cotó J.L. Pescaro Parabéns Cotó Quero o teu calor E serei todo seu É o amor Ah, que saudade Isso é o que é É o Caraba e Cotiburu É o amor Só no Cacchiaro, vai É o amor Hey, baby O Brasil Cauê Da base do Corinthians Paulista E a primeira-dama Adria Também o Chocolate Aí da base do Paesão Do Estonara Lá fora a chuva cai Tu lembra dela, né? Me lembrou você Você que não aparece mais Tem pra me dizer Os cachorros do aeroporto Já estão na área Luciano E porque o amor Ficou pra mim O Anzinho também tá na área Assim essa chuva Trouxesse você E a família Gomes Também marcando presença O André A Dani Juni E a sua primeira A minha vinho O meu sofrer O tempo passou Eu não lhe esqueci Hoje o meu amor É bem maior Procurei rar Não me querer Mas em todas elas Eu só vi você Ah, se essa chuva Trouxesse você Juro que teria fim O meu sofrer Ah, se essa chuva Trouxesse você Juro que teria fim DJ Silvinho Eu quero ser o teu Xodó Teu bem O gol, o listal de O suguiré presente Com a Timuru O Tadson Mecânico Aqui com a gente Brilhar feito uma estrela No teu coração Eu quero me queimar No sol do teu verão Eu quero o que você Quiser me dar Te ver morrendo de paixão Sentir você querendo E me dizendo não Mentindo pra aumentar Minha emoção O que que tu quer? Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Pra cima, garoto Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Saudade Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou Todo teu Você fez Tudo que podia Que você Acreditou Em todas as promessas De amor E agora, bebê? Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar Que lhe maltratou Eu sei que é A equipe de bombeiros Então chega aí no meio No meio da galera Que tem uma Uma pessoa passando mal aí Tá bom? Tem um equipe de bombeiros aí A galera do SAMU Uma pessoa passando mal aí No meio, tá bom? Então chega por lá De De Wellington e a sua comitiva do castelo O Denilson, o mototáxi Aí do amor O Leocínio, o Zico, o pescado E o Bacir também E as primeiras dãs Dá até vontade de chorar Eu quebraria Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você E o que que ela quer? O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você E o Silvinho vai tocando DJ Silvinho O garoto do baile Hello Hello, hello Estou aqui Aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra O que que tu fez? Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas O meu parceiro gordo também Tá aí com a gente Hello, gordo Hoje é meu sonho Um abraço pra você, meu irmãozinho E a família Monteiro também Aniversário da ANG A lua de vitória E não é temporal Parabéns pra você Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não vá embora, não vá embora Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Amor, doce amor Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore Se não quer me ver Chora tanto Pois é Estou gostando do caramba Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você Até de manhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau, bebê Tchau amor Meu amor Não vá outro Entregar Alô Paulinho Lado com o Maru Carabal Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é É muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante Vamos mais com o casal Carabal de São Miguel do Guamá O Saulo e a Priscila Tchau amor Até um dia Quando eu DJ Silvio DJ Silvio Tchau 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 Tchau